MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o predador de notícias Atenção É o predador de notícias Mano Primeira coisa Se inscreva no canal Família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos De Whatsapp Facebook E qualquer rede social Família Eu quero sugerir também Uma cena pra vocês Uma coisa simples Uma coisa top Uma coisa Top, top, top Vai na descrição do vídeo Tem lá O link do Instagram Do predador de notícias O link do Twitter Do predador de notícias E o link Do Instagram Do canal MSTV Então sem mais delongas Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Roberto de Almeida Agora no canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Mano E a família Como eu disse no início do vídeo Você deve ter visto Não ter que ver E ouvir de novo É isto mesmo Roberto de Almeida Divulga a lista Dos assassinos portugueses Do tempo colonial E diz Quem mandou Matar Ou melhor Quem matou O Neves Bendinha Mano O Cota já até chorou De mano Esse Esse Mardia doente lá São comédia Já Já Esse Mardia doente lá São comédia Um perigo Está entendendo Esses Mardias São um perigo Hehehe O Cota está a lançar Lágrimas de crocodilo A pensar que Vá nos convencer Não vás Cota Não vás nos convencer Infelizmente E a família Sem mais blá 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 Vamos ouvir O que esse marimbongo Disse Ok Eu disse que Na maior parte das histórias Da luta de libertação Falamos nos heróis Falamos nos nacionalistas E deixamos na sombra Muito dos carrascos Dos assassinos Daqueles que Destruçaram E tentaram apagar A veia nacionalista Que corria No santo dos angolanos Eu vou citar aqui Só cinco nomes Dos principais Torturadores Que mais Mataram Aqui em Angola Custa mais vezes Falar Desses coisas Eu vou falar De Aníbal São José Lopes Esse foi o diretor-geral Da vida Aqui em Angola Que era secundado Por Filipe Gualberto Dos reis Teixeira Outro era Francisco Bartolomeu Lontrano Lontrano Este era Este era Muito alto Um homem grande Tinha uma mão enorme A ganheta dele Fazia-te ver Não sei quantas estrelas Todas estrelas do céu Francisco Bartolomeu Lontrano Era originário Da Então chamada Índia portuguesa Que era Gol Da mão Idil São territórios Que ficam No continente No subcontinente Indiano E que eram Administrados Por Portugal Goa Da mão Idil Lontrano Era daí Foi na vida Havia também Outros Subordinados Um pouco mais Um pouco Categoria Um pouco inferior Joaquim Pissarra Sabino Esse Distinguiu-se Em Moçambique Também A repressão E pelo Excelente Entre aspas Excelente Para eles Trabalho Depois Em Moçambique Foi trazido Aqui para Angola Joaquim Pissarra Sabino E vou Falar Também De Joaquim Oliveira Este Eu sou Conhecido Por dois Nomes Mas Vem Ter Outro Nome Joaquim Oliveira Foi outro Grande Assassino Aqui Em Moçambique Joaquim Pissarra Sabino E Bartolomeu Lontrão Mandaram Matar Neves Beninho Neves Beninho Estava numa Sela No primeiro Andar E foi Pochado Da sela Pelos Bater Bater Com a cabeça Em todos Os degraus A tecer E em baixo Os cipaios Com cães A volta Tomaram Corpo dele Portanto Esta luta Não foi nada Fácil Não foi Passe Vocês Jovens Têm a grande Responsabilidade De aguentar Este país De fazer Com que Este país Nunca mais Seja Submetido Por ninguém Seja Um país Livre E Independente Porque Muito Sante Como eu Aqui Muito Sante E a família Também como disse No início Do vídeo Você deve ter visto Onde é que Vem e ouvir De novo Mais uma Vez O ativista O grande Nosso Mano Gica Tébua Sim senhor A fazer Papel De patriota Atacou Mais uma Vez Os Corruptos O Mano Gica Tébua Não teve Papa Na língua Deixou Recado Para os Corruptos Manoel Vicente O Vicentinho O Copelipinha O General Copelipa Esses Madientes Tem que Afundar O País E o Dino O Braço Direito De José Eduardo Dos Santos E Isabel Dos Santos Vamos Já Ouvir O que Mano Gica Tébua Diz Você Internauta Seja Como Gica Tébua Seja Criador De Sua Própria Opinião Seja Dono Crie Sua Própria Opinião Porque É Muito Importante E Leia Livros Leiam Livros Leiam Matérias Sejam Informados Parou Embelar Vamos Fazer De Burro Então Entender Família Entendo Mais Ou Menos Isso Sem Mais Blá 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 Vamos O Que O Nosso Mano Gica Tébua Rebentou Contra Esses Cotas Marimbundos Deixe Sua Opinião Aqui Nos Comentário Que É Muito Importante Semana Saudações Daqui Eu Vou Sumar No Gica Tébua É Pá Eu Estou No Salo E Perdão Muitas Das Vezes A Gente Não Tem A Oportunidade De Continuar A Fazer As Nossas Atuações Estou A Me Preparar Para Entrar Em Outra Parte Do Serviço E Então É Sempre Bom Importante Deixar Aqui Uma Mensagem É Muito Rápido Eu Peço Primeiro Lugar Desculpa Pela Minha Sinceridade Não Quero Maguar Ninguém Mas Tenho Que Ser Sincero E É Uma Mensagem Que Deixo Para Copelipa O General Dino E Manuel Vicente Não Posso Mentir Moscota Eu Não Sou Como Esses Amigos Da Elite Copé Estamos Bem Copé Tudo Bem Quando Vem Copelipa Copé Tudo Bem Quando Vem Manuel Vicente Como É MV Tudo Bem Estamos Contigo Estamos Juntos Tudo Vai Melhorar Quando Vem General Dino Kotakumbu Tudo Bem Eu Não Eu Não Eu Posso Mesmo Dizer General Dino Copelipa Minha O Cote No Meu Coração Não Posso Vos Mentir Eu Quero Mesmo Que Vocês Vão Na Cadeia Cadeia Mesmo Também Ali Como Aquele Que Era O Ministro Do Transporto Augusto Tomás Na Cadeia Também É Mesmo Porque Vocês Andaram A esbanjar O Dinheiro Da Angola Aqui Fora Na Inglaterra Andavam Jaleiro Tudo Jujica Tetema Estou A Falar Verdade O Que Eu Queria Para Essas Pessoas É Cadeia E Deixar Um Recado Para O Matemático O Álvaro Sobrinho Se Também Não Seria Bom Você Pegar No Instituto Do Planeta Terra Que Abriste Na Inglaterra Que Dá Fazer Muitas Crianças Britannicas Terem Aprendizagem Profunda E Conhecimento Profundo Porque Também Não Vai Levar Com Pelipo E O Mano Vicente Quero Mesmo Que Cês Vão Na Cadeia E Mesmo Meu Desejo Na Cadeia Ficar Lá Dentro Com Os Mão Indo Onde Tá Cheirar Cocô É Na Cadeia Essa É Minha Parte Que Tenho Para Contribuir Falar Verdade É Que Nos Ajuda Bastante Porque Isso Também É Notícia Você Até Pode Ficar Bem Mal Chateado Falando Isso Não É Notícia Predador De Notícia Mas Sim É Notícia Porque Você Não Sabia Estás A Saber Aqui A Partir Do Canal MSTV A TV Que Chega Até Você A TV Que Não Bajula Você Ok Família Então Sem Mais Blá Blá Nos Vemos No Próximo Vídeo Ok